Olá pessoal, sejam bem-vindos ao K-Play, eu sou a Letícia, e hoje eu tô aqui pra conversar com vocês sobre esse comentário aí que há muito tempo vem rolando, de que o Itzy tá flopando. Antes de começar, se você é novo por aqui já se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com os amigos, não se esquece de ativar o sininho das notificações, deixa o like, me segue no Instagram, que é o Roboletsa K-Play, e é isso, vamos lá. Já quero começar esse vídeo agradecendo a Isabelle Moreira, que me deu a ideia de fazer esse vídeo, ao comentar em um outro vídeo meu o seguinte comentário. Você reclamou do conceito do Itzy, elas mudaram e floparam. Quando eu li esse comentário, eu fiquei pensando assim, mas gente, será que esse último comeback do Itzy com o Loco foi tão ruim assim? Porque eu lembro que na época eu até fiz um vídeo aqui pro canal, onde eu falava sobre os coreanos não estarem muito felizes com essas mudanças do Itzy, mas principalmente com a sexualização da Yuna. E diversas vezes eu já vi as pessoas chamando o Itzy de flop. Só que geralmente isso acontece dentro daquele contexto de briga de fandom. E aí a gente pode estar falando dos maiores nomes da indústria do K-pop, que o outro fandom sempre vai dar um jeito de falar assim, ah, teu grupo é flop. Então eu acabo nem dando muita atenção pra esse tipo de comentário, porque é algo que eu acho que não acrescenta em nada. Só que assim gente, eu não sou uma pessoa que liga muito pra vendas e números. Porque eu vejo uma galera que usa muito esse discurso assim de, ah, mas essa música tem, sei lá eu, quantos milhões de reproduções no Spotify. Poxa, que bom, se eu não gosto da música eu não vou escutar, não é porque ela tem milhões de reproduções que eu sou obrigada a gostar. Então quando começam a usar essa fala de números aí pra tentar justificar alguma coisa, eu já me afasto porque pra mim é algo que não acrescenta em nada na minha vida. Se eu gostar da música, o álbum pode ter vendido uma cópia só, que eu vou continuar ouvindo. Mas aí, como essa guria fez esse comentário falando de que o Itzy agora tava flopando, eu me vi obrigada a ir atrás dos números de vendas do Itzy, pra ver se a situação era realmente tão ruim assim. E aí, pasmem, pra minha surpresa, o Crazy in Love, que é o último álbum das meninas até a data de gravação desse vídeo, não só vendeu muito, muito bem, como foi o álbum delas que mais vendeu na primeira semana até agora. O Crazy in Love vendeu praticamente 260 mil cópias. Assim como o Guess Who, que é o álbum de Mafia in the Morning, comeback antes de louco e quando as meninas começaram um pouco com essa mudança de conceito, vendeu quase 200 mil cópias. E aí eu queria muito, mas muito saber em que universo vender essa quantidade de álbuns é ser considerado flop. Porque eu tenho certeza que, infelizmente, 90% dos grupos no K-pop nunca vão conseguir vender nem a metade disso. Então, se vender 200 mil cópias é flop. Quem tá aí vendendo menos do que isso é o quê? Só pra vocês terem uma noção, em 2021, o Itzy foi o segundo girl group que mais vendeu álbuns. Elas quase chegaram na marca do milhão. Elas venderam algo em torno de 935 mil cópias. E ficaram apenas atrás do Twice, que, né, é o Twice. Aí eu fiquei me perguntando o que pode ter levado as pessoas a acharem que o Itzy tá flopando agora. E lembrei de Wannabe. Porque o Wannabe não só foi um grande hit, como também foi um viral por conta daquela dança do ombrinho da Ryujin. Que foi, assim, um marco no K-pop em 2020. Eu acho que não teve pelo menos um integrante de cada grupo no K-pop que não fez aquela dancinha. Que foi, assim, um marco no K-pop que não fez aquela dancinha. E eu não sei exatamente se a música pode ser considerada um viral, mas a dança com certeza foi. Só que mesmo a dança tendo viralizado todo mundo conhecer, na primeira semana o It's Me, que é o álbum de Wannabe, vendeu em torno de 65 mil cópias. E aí vai ter gente que vai comentar. Ah, mas o Wannabe é o MV delas mais visualizado até hoje. O dia que visualização no YouTube pagar boleto de grupo de K-pop, a gente pode falar sobre isso. Mas, por enquanto, o que mais gera lucro pra um grupo é venda de álbum. Então esse argumento de visualizações no YouTube não é algo válido. O It's é um grupo que só tá crescendo a cada dia que passa. Do jeito que as coisas estão indo, elas vão ser, ou já podem ser consideradas aí, o maior nome da quarta geração. E não é só porque as pessoas não gostaram de uma música que automaticamente essa música é um flop. E pra gente finalizar, sim, eu sei que tem toda essa questão de shards. Eu falei bastante sobre isso no outro vídeo que eu fiz sobre elas, porque se a gente for focar em shards, no debut o It'se pegou top 3 no Melon com Dalla Dalla. Era o recorde de um girl group da quarta geração. Porém, louco, nas primeiras semanas não chegou a passar do top 30. Mas isso é quando a gente tá falando da Coreia. Sobre shards coreanos. Porque fora da Coreia, o Crazy in Love estreou em 11º no shard da Billboard. E o It'se foi o primeiro girl group da quarta geração a entrar no top 15. Sendo que essa foi até hoje a posição mais alta das meninas no shard. Na época em que os coreanos estavam falando sobre essa questão do It'se, esse flop e tudo mais, a coisa que eles mais pontuaram foi a questão de expectativa. Que eles colocavam muitas expectativas pros comebacks do It'se e essas expectativas não estavam sendo alcançadas. Só que aí, não é culpa do grupo, né minha gente? Se tu cria expectativa com alguma coisa, é tu que tem que se responsabilizar e lidar com isso caso a tua expectativa não seja alcançada. Só pra eu dar um exemplo pra vocês aqui. Sobre expectativa. Hoje, eu amo completamente a música To Ride do The Boys. Só que quando a música foi lançada, eu tinha odiado totalmente. Eu não falava sobre a música, eu não queria falar sobre essa música porque eu tinha odiado. E a culpa foi única e exclusivamente minha, por conta da expectativa que eu coloquei em cima desse comeback. Eu tenho certeza absoluta que muita, muita gente que reclamou de louco na época que foi lançada, hoje gosta da música. Então, pra responder a pergunta do título, não, o It'se não tá flopando. Por sinal, tá muito longe disso. As meninas estão no auge da carreira. Ficando cada vez mais famosas, vendendo cada vez mais álbuns. E a tendência é venderem ainda mais a cada comeback que elas fizerem. Porque se com louco, sendo um flop, como as pessoas falaram, elas venderam 265 mil cópias na primeira semana, imagine os números que elas vão fazer nos próximos lançamentos. Então, parem com essa ideia de dizer que algo é flop só porque vocês não gostaram. Mas é isso. Muito obrigada a quem assistiu até aqui. Se você é novo, não se esquece de se inscrever no canal, deixa o like, comenta, compartilha e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri